Se liga como é que liga a BM, olha só, olha só o dedinho, se liga tanto que puxa Salve aí rapaziada 1000 grau, hoje nós tá começando outro rolê aí ó, diferenciado pra vocês mano, hoje é lá em Goiânia, um espaço aí da HE Produções que faz aí o evento Jet Party, mano o cara me chamou pra dar um rolê aí muito chave véi, vou andar de jet ski, de helicóptero e conhecer uma ilha artificial que tem lá no Goiás, é longe véi, longe, 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 é mais ou menos uns 350km aqui da minha cidade, dessa vez vai eu e o mano David porque ir sozinho véi, é chato, aí nós vai nesse rolê ficar mais ou menos uns 3 dias lá hospedado e vou trazer altos vídeosão aí pra vocês da hora, então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal pra não perder nada e as fotos vai tá no meu Instagram aqui ó, ugo.milgrau, só seguir lá também e se vocês quiserem conhecer um pouco do evento Jet Party vai tá aqui ó, é o primeiro link, certo? Pra andar essa distância toda, não aconteceu nenhum imprevisto, tive que montar a Rolet toda original de novo mano, só que dessa vez eu deixei o escape, porque escapamento original véi, é perigoso andar com a moto com escape original porque ninguém te vê e outra coisa mano, fica, ela pesa demais pro lado direito, porque ela tem o boge ali ó, aquela marmitona que fala né, é toda do lado direito, então, direito ou esquerdo mano, deixa eu ver aqui é do lado direito mesmo eu acho, aí atrapalha demais e eu quero dar uns graus lá, entendeu? vai ter grau mano, tem que ter grau, todo lugar que eu vou tem que ter grau mano, porque nós gosta, eu gosto, vocês gostam, todo mundo gosta e todo mundo fica feliz, agora vem comigo que eu já vou buscar o David pra nós ir nesse Rolet, certo? Vem comigo! Já busquei aqui o mano David, rapaziada, tamo aqui de 2 completei o tanque aí em casa, porque a cidade aqui tava meio sem gasolina, por causa da paralisação que teve, e vê se eu acho um posto aqui pra calibrar os pneus mano, já pensou rodar uma distância dessa com o pneu descalibrado e chegar lá, já era bacana 30 e não dá a frente mano? 30? já chegamos aqui em Goiânia, rapaziada de noite já mano nós demorou aqui muito, porque nós passou tipo na casa da avó do David, que é no meio do caminho chegando aqui nós foi abordado, mas na moral, os caras só fizeram o trabalho deles viu que nós é um simples motoqueiro mesmo e nem continuou o serviço deles normalmente mano, da hora, quando é assim é da hora demais tamo dando um rolê no carro da HE Produções, mano, pensa numa BM braba, ta eu aqui, Bruno Sky mano, o David e aí galerinha, salve salve pensa numa BM chave mano, se liga só no interior dela olha aí mano, cê é louco mano, chave demais mano dá uma aceleradinha aí Sky dá dá ó a curva aí mano, muito forte mesmo, vou pegar ela aqui pra dar um rolê agorinha mano, só pegar um retornozinho aqui, Bruno Sky vai passar a senha aqui pra me dirigir ela mano, que a Goiânia é sinistra, avançado, véi olha só mano dá uma aceleradinha aí só pros manuvês, Sky mano, forte, 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 forte demais vou pegar ela aqui, voltando, vou pegar mano, cê acha que eu consigo dirigir ela Sky? vai, até que é modelo, né? dá certo? dá certo aí vamos tentar né, que que cê acha, David? David vai no... bora, bora vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, nós vai andar nessa BM aqui, nós vai tocar ela aqui, cê vai ver a tocada fi, nós vai tocar a roda, a gente no grau aí, abastece o XT de uma roda, nós não vai dar a conta de uma BM, mano já tá de quanto Sky? 160 deu 160 aí brincando, véi, brincando, só dar uma aceleradinha de leve já deu 160 sinta, agora é minha vez Sky Mano, chega a dar um nervosismo de dirigir um carro desse, mano, pela primeira vez, mas vamos aí né? acerta agora, não quero desligar não, mãe dá só um toquinho pelo braço aí foi caralho não, já tá de 140, mano 140, nem acelerei direito, já tava de 140, véi mano, que carro confortável pode dar uma acelerada aqui, Sky? você confia, mano? o baico também, ela tá uma cara mil grau dá uma acelerada aqui, mil grau agora, moleque se liga, tanto que puxa, véi 180, papai 180, 180 os caras chegam o carro já saiu da frente mano, que carro tensabilidade muito foda, véi muito foda mesmo estabilidade demais demais, né mano? forte, forte mano, nunca tinha dirigido um carro tão forte que estabilidade desse tanto, não, véi estabilidade é diferenciada, né mano? diferenciada, véi lembrando aí que tá nas 22 e o suspensão fixa 22 e suspensão fixa setpada depois terminar aqui de dirigir ela vou mostrar pra vocês nossa nossa, véi forte, forte, forte foda demais o carro, véi foda mesmo foda mesmo ideia é quem tiver dinheiro pra comprar um aí pode comprar, porque eu não tenho não vamos dar só um olhinho aqui aproveitar né que o mano soltou na mão e é isso mano pra comprar um desse aqui tem que tenho que trabalhar muito ainda mano muito, muito, muito mesmo e é isso aí agora hein já vou mostrar ele aqui pra vocês agora vem com nós vim mostrar a bm pra vocês esse cara já trouxe o carro dele também o outro mano aí da S10 só na veira top moleque se liga olha aí a bm chave demais moleque olha o coroa olha a S10 mano e aí mano teve de rolê de bm foi doido mano doido, doido forte, forte nunca tinha andado de carro forte assim da hora brava né mano brava demais mano de verdade mesmo que bm chave o interior do corolla você já viu né saiu no vídeo do Dan Lelis olha só o interior dele mano mano é o corolla mais chave que tem aqui de Goiânia olha aí amanhã nós vamos nesse evento aí ó da HE Produções Jet Pach o rolê amanhã vai ser numa ilha com jet ski helicóptero do modelo tem tudo de tudo um pouco eu ainda não sei muito aonde que é o Sky que sabe mais ou menos aqui o rolêzinho vai ser na chacra de Santa Bárbara antes da barreira de Santa Bárbara vamos para São Luís de Montes Belo também gravação top vamos aí gravar tudo mano colocar grau aí nessas filmagens colocar tudo nave top mano bm, corolla, honet e agora nós vamos fazer um lanche mano eu fiquei com ela eu fiquei com ela eu fiquei com ela seis meses não, oito meses com cinco eu fundi o motor né fundi o motor de que? da XT de cinco é ruim hein mano ô Sky onde você tá levando nós mano burguê quinto né hã? burguê quinto broca fazer um lanche aqui moleque nós saiu de casa era duas horas da tarde nós chegou aqui nem sei que hora que é mano só sei que é agora agora é nove horas já fi até agora sem comer que broca é essa que você tá Sky? quatro sanduíches mano você é doido mano vou logo pegar o meu aqui que eu tô aí com fome eu tô aí com fome tá com fome dele? não moço tem vergonha de comer mano? da mordidona é isso? esse cara é modelo o bicho fica olhando de lado eu tô aí com fome 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 depois do lanche agora vamos caçar o hotel moleque se liga como é que liga a bm olha só olha só o dedinho ó eita cara mano que bm chave véi que bm chave vou colocar o cinto aqui vou colocar o cinto aqui senão ela fica pitando mano é aqui pertinho já que a gente vai parar e aí mano David o que você achou do rolê véi? mano sempre que tiver eu tô dentro é é vai estar um rolê pesado véi foi o primeiro rolê assim de carro mais esportivo aqui do canal mas vai ter mais vídeo hein vai ter mais vídeo e o que que rola? nos próximos vídeos eu vou trazer um rolê de helicóptero de jet ski e o mano David tá dentro hein é vamos ver se ele vai ter as coragem toda de voar mano meu sonho é voar amanhã amanhã 8 horas da manhã tá realizado véi agora vamos caçar o hotel ali véi que nós vai dormir aqui em Goiânia vai ficar uns 3 dias mais ou menos brigadão amigo se você for assim lá da da mente é como assim? não aqui ó você vai vai ali vai de boda aqui aí você fala curva lá aí dá o povo faz tudo jeito aí beleza obrigado bom trabalho hein brigadão era o que que ele tava explicando? acho que é pra não pegar no chão porque o carro é baixo não chegamos aqui no hotel rapaziada mano agora que nós começou a descansar porque nós tava cansado com força véi nós vem andando na moto aí nós ficou de 2 horas véi até umas 6 horas aí da tarde houve uns contratempos aí e tudo mas agora nós já tá no hotel já tá descansado aqui curti o rolê demais mano curti a BMW o rolê de BMW foi o mais chave mano cê é louco que BM forte véi parece que ela é remapeada e tudo e os próximos vídeos vai ter rolê de helicóptero rolê de jet ski cê não perde não hein já chega chegando no canal ativa o sino se inscreva e já deixa o like nesse mano pra ajudar aí ó no crescimento conta aí o que que tu achou da BMW David dá ideia mano é nave né mano nave demais dá ideia já andou num carro forte assim mano? nem nem chevette nem no videogame só net for speed eu tava me sentindo net for speed mano e é isso família hoje o rolê foi da hora demais e os próximos vídeos vai ser melhor ainda vai ter rolê de jet ski de helicóptero então não perca mano deixar um salve aí pra geral pra todo mundo aí que acompanha o canal que é inscrito quem não é e assiste assim também quem não for mano se inscreva pra chegar as notificação hein ideia vai vir vídeo aí um atrás do outro um melhor do que o outro firmeza um salve aí pra geral e é nós que voar tamo junto ei